Esse é o JR23, agora em um minuto você vai acompanhar aquilo que de mais importante aconteceu pelo Brasil e o mundo no giro de informações do JR23, veja só Um deslizamento de terra foi registrado na noite desta segunda-feira em Guaratuba, no Paraná na altura do quilômetro 669 da BR-376, principal rodovia que liga o estado a Santa Catarina Carros e caminhões foram arrastados e os bombeiros ainda trabalharam nas buscas por desaparecidos Até o momento, uma morte foi confirmada A China anunciou hoje que vai acelerar a vacinação entre os idosos contra a Covid-19 dois dias após as manifestações históricas contra as restrições do país em um momento de grande presença policial nas ruas, o que impediu novos protestos Em vigor há quase três anos, esta política foi alvo da revolta popular em manifestações durante o fim de semana as maiores no país desde o movimento pró-democracia de 1989 O parlamento de Singapura revogou hoje uma lei que criminalizava o sexo entre homens mas ao mesmo tempo alterou a constituição para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo A lei do Código Penal de Singapura, data da era colonial britânica e há muito tempo era criticada como discriminatória e estigmatizante pela comunidade LGBTQI e mais A lei que previa uma pena máxima de dois anos de prisão não era mais aplicada no país asiático A lei que warum era mutu Legenda Adriana Zanotto